A nossa casa O que me chama a atenção É a porta e o telefone Vou entrar, vou tocar E essa angústia me mata Me espera, me maltrata A nossa cama Continua bem daquele jeito Que você deixou E eu me lembro A cena se amou E nem o fogo e o vento levou E lá fora tudo parou Uma viagem feita Sumiço repentino Choro aqui como um menino Sou um homem acuado Uma viagem feita Sumiço repentino Choro aqui como um menino Choro um homem acuado Sou por alguém E você já tinha um novo namorado E eu faço o quê com o meu amor E eu faço o quê com o meu amor E eu faço o quê com o meu amor E eu faço o quê com o meu amor E eu faço o quê com o meu amor E eu faço o quê com o meu amor E eu faço o quê com o meu amor